Foi realizado na manhã dessa terça-feira o hasteamento de bandeiras em comemoração ao aniversário de 86 anos de governador Valadares. Autoridades civis, militares e claro, né, a banda Lira 30 de Janeiro, olha o nome dela, 30 de Janeiro. Já viu o Rebo ali, meu amigo, né? É, a banda marcou presença também lá, né? As autoridades estavam lá, todas presentes no tradicional evento. Não consegui estar presente, mas tem que ir para acompanhar a balança da reportagem. Sob o som do hino nacional, executado pela banda Lira 30 de Janeiro, que inclusive leva o nome da data do aniversário da cidade, as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de governador Valadares foram hasteadas em frente ao prédio da prefeitura. Representantes do Executivo, Legislativo, Assembleia Legislativa Mineira e de várias denominações religiosas participaram da cerimônia, assim como moradores e servidores públicos. Eu moro aqui, né, nasci aqui e com certeza a gente tem que fazer parte da cidade, vir às comemorações, né, dar o nosso parecer. Eu acho, eu acho, tem que vir, tem que participar, né, tem que dar esse privilégio à cidade, sim. Valadares é a cidade da minha terra, praticamente, ok? Eu amo essa cidade, gosto muito daqui, estudei aqui em Valadares, fui nos Estados Unidos, estou lá há 42 anos, já me aposentei. E estou aqui em Valadares e toda a nacionalidade, toda a época desse aniversário da cidade, eu estou aqui em Valadares. Eu venho sempre para a comunidade. Todo ano, né, eu assisto aqui, comemorações de Valadares e amo essa cidade. É um privilégio muito grande, né, meu primeiro ano participando, sou valadarense, né, e é um orgulho muito grande estar aqui comemorando os 86 anos de Valadares. O mesmo orgulho sente o comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, que teve em governador Valadares a concretização de sonhos. Estive fora de Valadares, sou valadarense, nascido aqui e voltei para comandar o Corpo de Bombeiros. É um grande orgulho e uma grande honra servir a cidade da melhor forma possível. É importante para nós, valadarenses, entendermos que, para que possamos construir o nosso futuro, é importante viver o presente e aprender com o passado. Então, Valadares tem muito ainda a crescer, mas cada um de nós tem que fazer a sua escolha por Valadares. A solenidade de hasteamento é o ponto máximo da programação oficial em celebração aos 86 anos de governador Valadares. Programação essa que teve início no dia 18 deste mês. Então, Valadares agora está atraindo mais investimentos, gerando mais empregos e renda. Então, é um 86 anos diferente, não só político-administrativo, mas para as pessoas que vivem aqui, que vão ter acesso a mais emprego, acesso a um salário mesmo, para que nós possamos não só mais depender do comércio de governador Valadares, que é o maior PIB, a importância do comércio é factível aqui para a gente.